Amigos, minhas amigas, quero fazer de bem-vindo ainda uma saudação a dois amigos aqui de Petrolândia, o ex-prefeito Amadeu que está aqui presente e o nosso vereador Carlos Alberto Carlinhos que é nosso companheiro e colecionário. Meus amigos, esses encontros que eu tenho tido a satisfação de acompanhar desde que se relançou os seminários todos por Pernambuco, nesse que é o primeiro ano de um novo governo, não é que o governador Eduardo Campos faz questão de frisar o quinto ano de um primeiro governo, mas o primeiro ano de um novo governo que se instalou em Pernambuco. Mas esse novo governo evidentemente tem o compromisso de reproduzir e repetir as práticas que adotou e que justificava em grande medida o êxito desse governo que o povo de Pernambuco consagrou nas urnas em outubro do ano passado, quando conferiu ao governador Eduardo Campos uma votação inédita na história de Pernambuco, 83% dos votos dos pernambucanos. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque esse governo revela a sua índole com iniciativas como essa. Não fazemos, não faz um planejamento centralizado, elitista, uma atividade de gabinete, mas é um governo que constrói o seu programa ouvindo o povo de Pernambuco, auscultando as suas lideranças, recolhendo em cada uma das regiões de Pernambuco os insumos, as opiniões, as contribuições para construir de forma coletiva o seu programa de governo. Essas são ocasiões importantes porque aqui nós validamos e legitimamos as demandas que são encaminhadas ao governo de Pernambuco. Então, é muito importante registrar que esse governador que recebeu há bem pouco tempo essa votação consagradora em Pernambuco, não se acomodou, não julgou que já sabia tudo e volta de forma democrática aqui para ouvir os pernambucanos e recolher deles as críticas, as sugestões e as contribuições para que Pernambuco possa, nesse novo, novo governo, promover maiores avanços ainda no sentido de podermos realizar políticas públicas que correspondam às aspirações do povo de Pernambuco. Quero dizer que me sinto muito feliz por estar hoje aqui. É fundamental que a representação parlamentar de Pernambuco esteja presente nesses momentos. Que ela se alinhe claramente com os interesses de Pernambuco. Não vamos ficar lá em Brasília isolados. Nós que fomos eleitos pelos pernambucanos, temos que vir aqui, estar aqui, ouvindo vocês, ouvindo as sugestões e as feitas. Quero dizer que fico muito feliz também, meu caro deputado Inocente Oliveira, por constatar que as intervenções que foram aqui trazidas, elas estão muito apropriadas na forma e no conteúdo. Na forma porque foram trazidas de maneira respeitosa, mas cautiva, como é próprio do povo sertanejo. Aqui eu não vi adulação, nem bajulação, mas também não vi a discortesia, nem a falta de civilidade. O que assistimos aqui foi a palavra firme da mulher e do homem sertanejo. E quero dizer também que no conteúdo aprendemos muito, porque muitas questões que foram aqui trazidas servem para nós pensermos melhor a realidade de Pernambuco. Então eu quero, nesse momento, me congratular com o governador de Pernambuco, que participa, e eu já disse isso lá no Arari. Eu já participei, ao longo da minha vida pública, de alguns momentos, como esse. Mas vi as ex-governantes, que estavam apenas presentes fisicamente, mas na realidade estavam distantes. Mas aqui, para a felicidade do povo de Pernambuco, nós temos um governador que está verdadeiramente sintonizado, está aqui presente, anotando, ouvindo, recolhendo as sugestões do povo de Pernambuco. Por isso eu deixo aqui a minha palavra de satisfação. Cumprimento a todos e reafirmo o nosso compromisso com o Pernambuco. Um grande abraço e felicidades a todos. Obrigado.